Eu sempre falei aqui pra vocês, quer um produto pra deixar sua casa cheirosa a semana inteira, principalmente seu banheiro? É esse daqui ó, 6 em 1 tradicional, remove manchas, dá brilho, ecológico, limpa, perfuma e desengordura É casa cheirosa, banheiro cheiroso o dia todo Tem uma diferença? Tem, ó, esse verdinho aqui é a mesma coisa 6 em 1, remove manchas, dá brilho, ecológico, limpa, perfuma e desengordura Porém, o cheirinho dele é um cheirinho mais suave, de limão Mas eu gosto ainda do azul, e tem o de lavanda também E tem a diferença no preço Ó, esse daqui, ele está saindo por R$ 12,59, de um litro O de limão e o de lavanda, ele está saindo R$ 9,45 Então, é mais pelo cheiro mesmo, tá? Pode comprar, que você não vai se arrepender